Polícia foi feita pra homem Como é? É isso que muitos homens machistas falam por aí, meu anjo Mal eles sabem Que uma mulher bem preparada, bem alimentada e com ótima noite de sono É mais eficiente e letal do que 10 homens bem fortemente armados Eu sou fã de cada um de vocês E eu fico feliz quando eu vejo uma mulher fardada Sabe por quê? Porque eu sei o quão duro vocês dão pra conseguir o espaço de vocês em determinados ambientes Toda vez que eu vejo uma mulher fardada Eu me emociono Porque vocês são uns anjos Uns anjos de fardo Vocês são guerreiros Tá tudo ok com sua documentação Pode seguir viagem Ei, me passa o seu zap pra eu fazer uma investigação? Se você insiste Tchau 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 Tchau